Natal é domingo, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, véspera da véspera de Natal, hoje é véspera da véspera de Natal e estamos encerrando mais uma temporada do De Noite, esse programa é um grande processo. É como dizem por aí, né? O pessoal diz por aí, tudo que é bom dura pouco. Isso talvez explique a gente estar no ar desde 2014. Se fosse bom, a gente já tinha acabado. Agora, eu não sei nem por onde começar. Muita coisa aconteceu em 2022, né? A gente voltou a apresentar o programa com plateia depois de dois anos. Nós ficamos quase dois anos sem plateia e esse ano nós voltamos a apresentar o programa com a plateia. Bom, mas nem tudo foi ruim. Tivemos coisas boas também. A gente recebeu pela primeira vez no programa aqui, ó, o Ney Mato Grosso, o Taviano Costa, Billy Idol teve aqui. Caramba! Billy Idol esteve no programa. Rose Campos. No Rock in Rio ele não teve, né? Hã? No Rock in Rio ele acabou. No Rock in Rio ele não foi, mas aqui? Aqui ele foi. Nós estamos com mais moral que no Rock in Rio. O Carlos Tramontina, Tino Marcos, o Luxemburgo, o Canuto, muitos outros talentos estiveram aqui pela primeira vez esse ano. E muitos amigos que já estiveram aqui antes também voltaram ao programa esse ano. É uma lista grande de convidados e amigos. A lista de convidados e amigos desse programa é imensa. Ela é tão grande que faz a minha lista de processos parecer pequena. Agora, nem todos puderam aproveitar esse ano, né? O Léo Lins, como vocês sabem, não está mais entre nós. O quê? Ele morreu, velho? Não, idiota. Ele foi demitido. Ah, verdade. Nossa, quem será que ficou fodendo ele na internet, hein? Não foi você que pediu para o pessoal pegar o vinho dele. Vai pegar suco para o peru ficar mais moreno. Vai lá. Vai. Não, Jiguinho. Vai pegar a têga, Juliana. Vai pegar suco de laranja lá. O peru. O peru ficar bonito. É o seguinte, se vocês veem o nosso cenário ali, a gente é que lembra os natais passados ali, ó, se você vê, tem, nas fotos, tem fotos do elenco. O Léo Lins está lá de Grinch. Continua nosso amigo ali. Está vendo ali, ó? Ali está o Murilão de Jesus Luz. Está a Juliana de Mamãe Noel. O Digne Papai Noel. O Léo Lins de Grinch. Né? Continua nosso amigo, apesar da distância. É? O mesmo, eu não posso dizer, do humorista Tirulipa, humorista, que veio aqui no programa esse ano. E, para minha surpresa, fez isso aqui, ó. Já falei que não é para você dançar. Eu não falei. Já falei que não é para você dançar. Já falei que não. Ei, caralho, vai acabar o bagulho. Vai que dá da puta. Puta que pariu. Faltavam quatro minutos para acabar o programa e aconteceu essa tragédia. Nem a seleção brasileira se fudeu tanto faltando quatro minutos. Roger, você lembra de alguma coisa legal esse ano? Ó, para falar a verdade, faz uns 30 anos que eu não me lembro de muita coisa. Muita droga. Juliana, tem alguma coisa marcante? Você tem, mas se eu falar, o meu noivo vai descobrir. Não, é do programa, alguma coisa que aconteceu no programa. Ah, eu lembro quando você casou com a Maraíza. Que babado! Você aceita essa dama como sua legítima esposa? Eu aceito. Maraíza, você aceita isso que chamam de homem como seu legítimo esposo? É sim, eu aceito! É só eu! Então, me resta dizer que beijo e a Nuno. Beija! Beija! Tirei uma casquinha ali, né? Eu vi, eu vi. Deu uma aproveitada ali, né? Foi tentando pintar a Maraíza. Você vê que ela não quis me beijar, ela desviou, né? É. Bom, apesar desse meu jeito galanteador, eu sou um verdadeiro romântico. Essa é a verdade. Não, Danilo, quando eu falei que não dava para acreditar, não é porque você se casou. É que você se casou com uma mulher. O peru gostou, hein? O peru feliz, ó. O peru gostou. E você, Ediguinho, algum momento esse ano do programa ficou na sua memória? Olha, eu não consegui superar ainda o golpe do Chaves Metaleiro, viu? Eu vou te caçar até o inferno e defumar você, seu boludo. Vagabundo. Esse cara foi conhecido em todo o mundo como o Chaves Metaleiro. E ele estaria no sofá hoje como um dos personagens do multiverso da loucura do Chaves. Mas deu uma louca nele. Ele chegou aqui e falou, ah, eu vou embora. E ele foi embora. E não foi pelo portal da Bruxa do 17, foi de Uber para o aeroporto. Dane-se. Nós vamos pegar ele. 2023 é o ano da vingança. Nós vamos pegar o Chaves. Eu vou colocar você de seu barriga. Você vai de seu barriga na Argentina cobrar o cachê que ele não pagou até hoje. 2023 nós vamos fazer isso. 2023 eu vou estar bem mais magro que eu vou estar hoje. Então é difícil, viu? Claro. Então tá, você faz o seu barriga nos dias de hoje, que tá todo chupado. Então eu vou querer pegar o diretor do programa. Vamos lá. Hoje é o seguinte. Hoje temos que... Eu quero agradecer todo mundo que tá aí em casa assistindo o The Noite, tá? Muito obrigado pela audiência que vocês deram. Sabe um programa que me marcou, que tem uma puta audiência? O especial Elvis Presley. Teve o especial Júlio Dudo. Teve o especial Simpsons. Teve o especial Anos 2000. Teve o Fator Carreta Brasil com o Rodrigão Muniz. A gente atingiu mais de 10 milhões de inscritos no YouTube. Então tá sendo... Nós atingimos aqui mais de 50 milhões de views por mês. Foi um grande ano. Nós lideramos a audiência na TV em quase todo o Brasil. E o melhor de tudo, nós só perdemos pro Fala Que Eu Te Escuto uma vez. Só uma vez. E preparem-se, porque a gente vai sair de férias e ano que vem é a nossa décima temporada. Muitas surpresas vão vir por aí. E é claro, se o SBT não conseguir a liberação dos direitos do Chaves, não é? Se o SBT voltar com o Chaves, eles mandam a gente embora e passa a Chaves no nosso lugar.